MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, oínos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é possível. Somente crê, somente crê, somente crê, tudo é possível. Somente crê, somente crê, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Quem é esta que é formosa como a lua? Quem é esta que é pura como o sol? Quem é esta que exala tanto amor? Esta é a igreja do Senhor. Quem é esta que será arrebatada? Quem é esta que está imaculada? Quem é esta que seu gosto é como o mel? É a igreja que um dia vai para o céu. Quem é esta que é com a noiva adornada? Quem é esta que tem vestes branqueadas? Quem é esta que é a noiva do cordeiro? Que com sangue foi comprada no madeiro. Quem é esta que abriga os remidos? Quem é esta que o pecado tem vencido? Quem é esta que seu gosto é como o mel? É a igreja que tem um lugar nos céus. Ouvintes amados, dos sete períodos da igreja de Jesus Cristo aqui na terra, prefigurados pelas sete igrejas da Ásia Menor, em Apocalipse, capítulo 1º, como seja Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O pior deles é o último, é Laodiceia. A palavra Laodiceia quer dizer mulher e também direito dos povos. Deus, parece que nós estamos iniciando com uma declaração assustadora e que causa curiosidade naqueles que ainda não conhecem a mensagem que nós pregamos. Isaías perguntou quem deu crédito a nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Se desperta curiosidade, a curiosidade formula a pergunta, produz uma pergunta e a Bíblia tem a resposta para a pergunta bíblica. Deus responde a si mesmo. Aqueles que têm fome e sede de justiça, têm uma resposta de Deus, têm a satisfação de Deus. Essa resposta é obtida pela fé e é alcançada pela alma, não propriamente pelo intelecto. Por isso, aqueles que querem a satisfação de Deus em suas mentes, têm que apelar para o meio técnico, teológico, porque somente isto pode dar a resposta para o homem natural. Mas o homem espiritual clama de fundo, é a alma que clama. E o fato é que nós estamos despertando uma curiosidade em alguém. O pior período da igreja de Jesus é o último, pela Odisseia. Mas em qual período nós estamos? Estaríamos neste último, no pior de todos? Perfeitamente. Mas o pior não foi aquele que eles mataram 68 milhões de crentes? Não foi aquele que eles rasgavam mulheres gestantes, tiravam as crianças de dentro de seus ventos, jogavam para leões, para feras? O pior não foi este? Não. Absolutamente não. Ali eles estavam selando os seus testemunhos com suas próprias vidas, com seu sangue. E ninguém queria ser crente a estas alturas, porque ser crente tinha que pagar um preço. O pior é este, porque hoje todo mundo quer ser crente, começando pelos demônios. Tiago disse, se você crê que há um só Deus, faz bem. Os demônios também creem e fazem mais do que você, se estremecem. Eles sabem quem é Deus, eles sabem quem é Jesus. Um dia Satanás deparou-se com Jesus e levou um choque como que de 10 mil volts, lá no monte da tentação. Que choque tremendo! Eu tenho visto pessoas se alegrarem e abraçarem certas dádivas e entrarem por certas portas dizendo glória a Deus, Deus está me abençoando. Mas que choque tremendo! Aqueles que estavam sendo usados para abrirem aquelas portas para tais pessoas, se recebessem um muito obrigado, dizendo, não, eu agradeço. Eu agradeço esse seu favor, essa sua porta aberta. Foi o caso de Satanás lá no monte. Ele veio com a boca cheia. Eu vou oferecer tudo isto para ele. Vou explorar as suas circunstâncias em primeiro lugar. Ele está com fome. E ele vai fazer uma palhaçada para mim. Ele vai fazer milagre para mim ver. Maravilha! Ele vai transformar pedras em pães. Jesus, vou explorar as suas circunstâncias. E logo em seguida, eu tenho um outro cartucho mais forte. Eu vou lhe oferecer o mundo todo. Todo o seu reino. Eu vou apresentar três cartuchos, um mais forte do que o outro. Mas o choque foi tremendo. Quando Satanás viu que Jesus não aceitou o seu cartucho mais forte. O mundo todo. Levou um choque como que dez mil volts. Este é o choque que Satanás pode levar nos dias em que estamos vivendo, pois se trata de dias de engano. Engano religioso. Por isso é a era pior de todas as demais eras. Esta é a pior de todas. Se possível, enganaria até os escolhidos. Mas se possível, há uma condição. Se possível, não é possível. Porque os escolhidos têm o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a bússola. É o orientador. Não me canso de fazer menção do caso de São Martim. Para explicar um assunto como este. Um anjo bonito, lindo, maravilhoso, brilhante. Coroado apareceu a São Martim. E disse, me adora Martim. Eu sou Jesus, teu Salvador. Ajoelha-te. E me adora. Martim pensou. Orou o Espírito. A bússola que não permite o engano. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Pelo qual você deve dar tudo. Você deve entrar em desespero. Para ter o Espírito Santo. Se você não quiser ser enganada. Enganado. O Espírito Santo diz para Martim. Martim. Jesus ainda não está coroado. Ele será coroado. É depois, não é? Quando ele vier. Será coroado pela sua esposa. Martim não titubeou em dizer. Vai-te, Satanás. Vai, anjo coroado. Anjo bonito. Anjo lindo. Anjo maravilhoso. Não é o que um jovem cheio do Espírito Santo fez com aquela mulher nua. despida. Que foi posta diante de si. E ele amarrado. Numa cama. Depois de não negar o nome de Jesus por todos os meios. O inimigo fez isto. Colocou aquela mulher linda diante dele. E ele não tendo outra coisa para fazer. Porque suas mãos e seus pés estavam amarrados naquela cama. Ele mordeu a língua. Tirou um pedaço da língua. E cuspiu. Sangue. Pedaço de sua língua naquela meretriz. O Filho de Deus não pode ser derrotado por Satanás. Nem na perseguição. E nem tampouco no engano. Quando ele aparece como um anjo de luz. Como ele aparece através de uma boneca pintada. Quando ele aparece como uma porta muito formosa, aberta. O Filho de Deus é orientado pelo Espírito Santo. E naquela hora o Espírito Santo vindica as escrituras no seu coração. E ecoa na sua alma. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é esta? O poeta cristão. O cantor. Está perguntando quem é esta? É a esposa do Cordeiro? É a noiva do Cordeiro? É a igreja de Jesus? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a igreja do Senhor. É a igreja que tem o Espírito que vivifica. E mostra que a carne para nada aproveita. E as palavras que o Senhor diz são Espírito e vida para esta igreja. Jesus está dizendo em São João capítulo 6, verso 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Eu pergunto. Eu pergunto. As palavras que Jesus disse foram Espírito e vida para Caifás? Para Anás? Para os sacerdotes? Para o governador Pilatos? Não. As suas palavras foram Espírito e vida para o cego Bartimeu. Foram Espíritos e vida para Maria Madalena. Foram Espíritos e vida para o pescador Simão Pedro. Foram Espíritos e vida para o ladrão crucificado. Eles estavam diante da palavra. Eles viram os milagres de Jesus. Eles contemplaram aleijados andando, sem truque algum, sem arcobracia alguma. Eles viram o poder de Deus manifestado, sem precisar de dinheiro, sem precisar de coisa alguma, de artimanha alguma de homem. O poder real manifestado em Cristo. Eles viram a água transformada em vinho. Eles viram e sabiam perfeitamente que Lázaro estava no sepulcro. Eles haviam chorado hipocritamente, por tradição, a morte de Lázaro. Eles viram a Lázaro ressurreto, assentado à mesa com o mestre, com o seu ressuscitador. Com aquele que o chamou, Lázaro, sai para fora! Eles ouviram todas as palavras que identificavam a Jesus Cristo como o Messias que eles tinham prometido em suas escrituras. Eles ouviram Jesus dizer serenamente, sem emoção alguma. Hoje tem-se cumprido estas escrituras. Mas aquelas palavras não foram vida. Não foram espírito, não foram vida para tais pessoas. A Bíblia tem sido vida, tem sido espírito para todos quantos estão abrindo-a diariamente e decorando-a e ganhando prêmios, maratonas, lendo-a cinquenta vezes, quarenta vezes, publicando as suas façanhas bíblicas em revistas, em jornais. A Bíblia tem sido espírito e vida para as mulheres? As palavras de Jesus, segundo os apóstolos? As cartas de São Paulo, referente às mulheres, têm sido vida e espírito para elas? Atos 2, 38 e demais referências têm sido espírito e vida para vocês, colegas pregadores. O Espírito Santo tem vivificado a palavra de Deus em nossos corações? Aqui está uma pergunta. Agora vejam que como Laodiceia está num estado terrível. Leia Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 e em diante, pois se refere justamente ao período que nós estamos. Amados, um mancebo de qualidade procurou a Jesus, procurando, interrogando-o acerca da vida eterna. Jesus foi logo na corda do seu coração. Foi logo naquilo que o prendia. Nós temos aprendido que um navio está ali no porto e várias cordas seguram aquele navio. Então tem que se tirar a primeira, a segunda, a terceira, tem que tirar todas as cordas. Enquanto não se tira a última corda, o navio não pode zarpar. E aquele moço não tinha matado, não tinha roubado, não tinha prostituído, guardava os mandamentos. Aquele moço hoje seria, quem sabe, um sumo pontífice impecável, de uma vida modelo. E quem olhasse assim, aí não falta nada. E Jesus chegou e disse, falta-te uma coisa. Tem uma corda te amarrando. Mas ele era rico. Veja, Laodiceia é rica. Ele era rico. E virou as costas, pesaroso para Jesus. E foi embora. E diz o profeta que ele é aquele mesmo homem que encheu os seus celeiros e disse, regala-te o almo. Você tem tudo, Laodiceiano. Você tem tudo, você tem línguas, tem cura divina, tem grandes pregadores, grandes líderes que têm feito grandes coisas na terra, que carregam testemunhos maravilhosos. Laodiceia, você está rica de elemento humano, de capacidade intelectual. Laodiceia está rica de tudo. Diz a história que Laodiceia, lá na Ásia Menor, é uma cidade rica. Tinha faculdade de medicina e as maiores damas estavam ali. Mas, por último, veja o seu fim. Ela foi abandonada por causa de seus frequentes terremotos. E o que é que está para acontecer com esta era em que estamos vivendo? O profeta profetizou um grande terremoto que vai abalar essa terra em breve. É Laodiceia. E que aquele rico que encheu os seus celeiros é o mesmo homem Sob a mesa do qual Lázaro comeu as migalhas que caíram de sua mesa, veja o fim daquele mancebo de qualidade. Encheu os celeiros, rico, a ponto de o pobre Lázaro comer das migalhas que caíram de sua mesa. Mas qual foi o seu fim? Onde ele foi visto depois? No inferno? No Hades? Desejando o dedo de Lázaro molhado na água da vida. Por que que ele cria que agora o dedo de Lázaro molhado na água? Que água seria esta? A água aqui mostra o que? Agora ele queria o Espírito Santo. Agora ele queria a água da vida. Agora ele queria Jesus. Mas antes ele ficou amarrado pelas suas cordas, pelo seu dinheiro, pela sua posição. Oxelá que eu não esteja falando. A mancebos de qualidades. A homens de qualidades. Nesta hora que estão amarrados também. E que tarde demais vão desejar um dedinho molhado na água da vida. Molhado na água eterna. Na água dos céus. Que é Jesus Cristo. Que é a palavra. Tome desta água agora. Ela refrigera sua alma. Você está em pânico. Você está insegura. Você está inseguro. Você está amargurado. Você não tem certeza nem do que você prega. Toma da água da vida. Para onde você vai levar o povo que você tem conseguido. Você pode fazer um grande templo aqui na terra. Para abrigar o povo que você tem conseguido. Mas lá na eternidade. Para onde vão essas mulheres. Contrárias escrituras. Na eternidade. Onde você vai abrigar esse povo. Há um lugar a parte nos céus para ele. Porque fora da palavra de Deus eu quero ver quem vai aos céus. Mulheres e homens vivendo contrárias escrituras. As palavras que eu vos disse. São espírito e vida. Ó Deus. Ó Pai amado. A emoção nunca salva ninguém. A sensação é eloquência tão pouco. Mas sim a tua palavra. O teu espírito. Sabemos que ele não foi nada para os soldados romanos. Eles cuspiram nele. Arrancaram cabelos de suas barbas. De sua barba. Deram bofetadas. E não via nada neles. Mas uma mulher foi e tocou na orla do seu vestido. E obteve virtude. Para alcançar vida. Ela estava perdendo a vida durante doze anos. É o que tem acontecido com a igreja. Oxalá que ela tocasse nesta hora. Na orla do vestido do Senhor. Na tua palavra. Senhor vivifica. Eu sei que esta mensagem para uns não vale nada. Não tem vida. Não tem espírito. Não tem vida. Mas para outros. Ela é a resposta de suas ânsias. De suas necessidades. De suas angústias. De seus desesperos. De seu clamor a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Sela esta palavra. Com o espírito que vivifica. Em nome do teu filho amado. Amém Senhor. Amém. Amém. Quem é esta que é formosa como a lua? Quem é esta que é pura como o sol? Quem é esta que exala tanto amor? Esta é a igreja do Senhor. Quem é esta que será arrebatada? Quem é esta que está imaculada? Quem é esta que seu gosto é como o mel? É a igreja que um dia vai para o céu. Quem é esta que é com a noiva adornada? Quem é esta que tem vestes branqueadas? Quem é esta que é a noiva do cordeiro? Que com sangue foi comprada no madeiro? Quem é esta que abriga os remitos? Quem é esta que o pecado tem vencido? Quem é esta que seu gosto é como o mel? É a igreja que tem um lugar nos céus. Quem é esta que é formosa como a lua? Quem é esta que é pura como o sol? Quem é esta que exala tanto amor? Esta é a igreja do Senhor. Quem é esta que será arrebatada? Quem é esta que está imaculada? Quem é esta que seu gosto é como o mel? É a igreja que um dia vai para o céu. Quem é esta que é com a noiva adornada? Quem é esta que tem vestes branqueadas? Quem é esta que é a noiva do cordeiro? Quem é esta que com sangue foi comprada no madeiro? Quem é esta que abriga os remitos? Quem é esta que o pecado tem vencido? Quem é esta que seu gosto é como o mel? É a igreja que tem um lugar nos céus.